Talvez você não saiba, mas por trás da beleza da melodia de Beethoven e dos traços de Van Gogh, existiram sentimentos obscuros que inspiraram as obras de arte. Segundo relatos, os dois artistas sofriam de transtorno bipolar, o que alimenta mais a tese de que certos males psíquicos dão asas à imaginação. É muito bom que a gente aprenda a fazer algo bom com aquilo que nos dói, com as nossas dores. E se a gente for observar, no campo das artes, as maiores produções, muitas vezes as mais intensas, são feitas em momentos de extrema dor, de extrema crise. Então nós vemos que é algo que realmente funciona e que o ser humano sempre teve e sempre terá a sua disposição. E foi este belo recurso que a Graziella recorreu em 2006, quando foi diagnosticada com depressão. Durante uma viagem, ela conheceu e se apaixonou pelas técnicas da pintura. Estava bem depressivo. E eu fiz essa viagem justamente para sair até de Divinópolis, para eu poder me sentir melhor. sair do meio das pessoas que eu conhecia e ir para um lugar que eu me sentisse totalmente desconhecido, para começar uma nova vida. Ao longo dos anos, ela se especializou na técnica abstrata e cada pessoa leu o que ela pinta de uma forma singular. Hoje, mais do que nunca, ela pode afirmar que a arte salva vidas. Eu passei ontem o dia inteiro fazendo essa tela. Não ficou pronta, mas eu mexi nela o dia todo. E eu tomo medicamentos muito fortes. Eu tenho um certo período que eu preciso repousar mesmo, porque é mais ou menos no final da tarde eu preciso parar. E eu passei o dia todo mexendo com a tela e quando eu vi, já tinha passado o dia todo. Para ajudar mais pessoas a saírem da tristeza profunda e se encontrarem na arte, a Graziella, juntamente com a unidade de saúde do bairro onde mora, criou um projeto e oferece o que mais sabe fazer de bonito. Foi uma coisa meio que relâmpago, a exposição na unidade daqui do bairro. E nós começamos a conversar sobre como a gente poderia ajudar as pessoas com a arte. Então, eu dando a minha contribuição, eu só poderia oferecer o que eu sei fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí